1, 2, 3, 4 Uma para uma, homem e dois Joga bola, joga bola, jogador Joga bola, joga bola, jogador Pula, pula, cai, levanta, sobe, desce, corta e chuta Abre espaço, vim pra e agradece Olha que a cidade toda ficou vazia Nessa tarde bonita Mas eu tenho joga Uma para uma, homem e dois Uma para uma, homem e dois Uma para uma, homem e dois Homem em gol Joga bola, jogador Joga bola, coro, cocô Joga bola, jogador Joga bola, coro, cocô Homem em gol Homem em gol Uma para uma, homem e dois 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 Joga bola, jogador Joga bola, jogador Joga bola, joga gol Favela pelada, favela pelada Favela, pelada, favela, pelada Futebol, 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 futebol Um paraúma, um paraúma, um paraúma Um paraúma, um paraúma Um paraúma, 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 um paraúma Um paraúma, um paraúma Um paraúma, um paraúma, um paraúma Um paraúma, um paraúma, um paraúma É moro